Bom galera, hoje a gente vai falar sobre uma cidade que fica em Rio Grande do Sul, uma cidade muito importante para o estado do Rio Grande do Sul, que é a cidade de Canoas. Eu peço para tu deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, que é muito importante para nós. Vamos falar de Canoas, que é uma cidade muito importante no sul, na região sul todinha e principalmente no estado do Rio Grande do Sul, que é a cidade de Canoas, que é a terceira maior cidade do estado do Rio Grande do Sul e na posição brasileira, de cidades mais populosas, está na posição 79. Então é uma cidade grande, Canoas tem cerca de 350 mil habitantes, tem um IDH de 0,750, considerado alto. É uma cidade realmente muito boa, eu não moro em Canoas, mas já fui na cidade e conheço algumas pessoas da região e realmente é uma cidade muito interessante para tu viver, é uma cidade muito boa para trabalho e também para moradia, infraestrutura, qualidade de vida, aluguéis, enfim, tem características muito importantes aí a cidade. A fundação de Canoas é de 1939, então é uma cidade nova, com um pouco menos de 100 anos de fundação, tem uma economia muito forte no setor da indústria, no setor de agricultura, comércio também é muito bom. O que mais é relatado sobre Canoas é a ótima infraestrutura da cidade, então é uma cidade muito boa mesmo, a região sul, modéstia à parte, todo respeito à região nordeste e norte do nosso país. O sul do país é muito bom, a gente não pode negar, as cidades são muito boas, não é à toa que muita gente está migrando aqui para o sul por causa da qualidade de vida da região, o que é muito boa. Os índices de desenvolvimento humano da região sul são muito bons, são bem superiores ao índice de desenvolvimento humano das regiões nordeste e norte, por exemplo. Então, Canoas tem aí um DH de 0,750, considerado alto, de 700 a 799, considerado alto, e acima de 800, muito alto. Porque eu sempre falo de DH, a gente pode estar achando que isso aí é besteira, não é nada de besteira. É por isso que muita gente, na hora de tomar uma decisão de morar em uma determinada cidade, acaba quebrando a cara, porque não pesquisa, não tenta estudar a região, vai lá, ouve às vezes um relato de um conhecido e acaba indo morar naquela determinada cidade. Então, é o famoso Maria vai com as outras. Então, tem que pesquisar muito bem antes de morar em uma determinada região, em uma determinada cidade, além de ver o canal aqui, ver o canal de outras pessoas, estudar, entrar na internet, ver alguns artigos sobre determinadas cidades, isso é muito importante para a sua tomada de decisão. Então, Canoas é uma cidade muito interessante, sim, tem algumas características muito importantes para trabalho, é muito bom, tem shopping, a indústria da cidade de Canoas é muito boa, é uma cidade bem segura em comparação a outras, a gente fala do Brasil todo, então é uma cidade muito interessante, o estado do Rio Grande do Sul é um estado muito bom e a cidade de Canoas é, sim, uma das melhores cidades aí da região sul todinha, tanto Paraná quanto Santa Catarina e também Rio Grande do Sul para se viver. O aluguel, eu fiz uma cotação de uma casa de três quartos no bairro Igará, é um bairro super importante aí de Canoas, Igará, acredito que seja Igará por causa do assento no último A, um aluguel na faixa de R$2.200, R$2.300, uma casa de três quartos, um dos melhores bairros de Canoas. O aluguel, apesar de tudo, não é tão caro, se a gente for levar em consideração algumas cidades de litoral, é um aluguel mediano, R$2.200, uma casa de três quartos, grande, espaçosa, realmente para uma família grande. Mas existem várias outras possibilidades, vários outros preços de aluguéis, outros bairros, então é questão de tu pesquisar muito bem antes de tomar uma decisão. Existem alguns bairros aí em Canoas, tem o bairro do Centro, tem o bairro Niterói, tem o bairro Estância Velha, tem o bairro Harmonia, tem o bairro Matias Velho, tem o próprio bairro que eu falei agora, que é o bairro Igará. Então existem muitos bairros aí na cidade de Canoas, e é questão de tu escolher a melhor opção, ou uma opção que seja conhecida com o teu custo de vida, e tudo mais, com os teus ordenados, para poder tomar uma decisão correta e morar na determinada cidade. Então é uma cidade muito bem localizada também, né? A cidade de Canoas fica próxima de Gravataí, próxima de Porto Alegre, que é a capital gaúcha, próximo de São Leopoldo, também de Novo Hamburgo. Então existem algumas cidades muito importantes próximas de Canoas, e Canoas, acima de tudo, é uma cidade muito grande, então eu acho difícil uma pessoa morar em Canoas e ter dificuldades grandes de arrumar um trabalho, né? Canoas tem um pouco mais de 350 mil habitantes, é a terceira maior cidade do Rio Grande do Sul, e isso para mim são quesitos muito importantes aí, né? Porque quanto mais a cidade tem habitantes, a cidade tem shopping center, tem lojas importantes, tem empresas relevantes para tu arrumar o teu emprego, né? Eu tive experiências gigantescas aí, eu não vou citar nomes, como eu sempre falo nos vídeos, né? Existem cidades de todos os tipos no Brasil, cidades de mil, dois mil, três mil habitantes, e cidades de 12 milhões de habitantes. É questão de escolher a melhor possibilidade, tem que pensar muito bem, estudar muito bem em cada cidade. Se tu procura hoje uma tranquilidade, uma cidade calma, serena, tu não vai morar em Porto Alegre, obviamente, vai morar numa cidade mais calma, uma cidade, talvez aí, Pelotas, ou até a própria cidade de Canoas, né? Que é uma cidade menos populosa. Ou se você quer mais tranquilidade ainda, tem cidades ainda mais tranquilas, talvez Gramado, Canela, e outras cidades que nós temos aí no estado do Rio Grande do Sul. Se tu procura já uma cidade mais agitada e aonde tenha bons empregos, logicamente, Porto Alegre vai ser a melhor opção, porque é a capital do estado, é uma cidade aí com um milhão e tranalã habitantes, né? Cidade populosa, cidade cheia de shopping center, cheia de oportunidade. Então, é questão de escolha. Não tem como você comparar hoje uma pessoa idosa, uma pessoa nova, e cada um tem o seu objetivo de vida, uma pessoa antiga, talvez queira uma tranquilidade, uma pessoa mais nova, queira trabalho, que precise trabalhar, precise gerar renda, urgência. Então, cada um tem um objetivo de vida. E Canoas, dentro de tudo isso, é uma cidade muito equilibrada, por causa que é uma cidade mediana para grande, tem uma quantidade de empregos muito boa, e ao mesmo tempo também tem sossego, tem tranquilidade, uma cidade muito bonita, com muito verde, muita natureza, muitos parques bonitos. Mais uma vez eu falo, o estado do Rio Grande do Sul e a região sul do país, no geral, é muito boa. Eu adoro a região sul, e eu acredito que hoje o sul do país realmente é bem superior a muitas regiões do Brasil. Então, muita gente brinca que o pessoal do sul se acha superior ao pessoal de cima, mas, no fundo, de verdade, a região sul é muito boa mesmo, é questão de orgulho, porque os empregos são muito bons, a vida nas cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são muito boas, as cidades são muito legais, o nível da região é muito superior a muitos lugares, da região sudeste, região centro-oeste, região norte, nordeste, sejamos claros. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul tem muita coisa boa e, com certeza, Canoas é uma excelente opção para quem busca morar em uma cidade bem equilibrada, que coincida bons empregos, infraestrutura, qualidade de vida e aluguéis também interessantes para poder morar em uma boa na cidade de Canoas. Então, eu peço para tu deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, falar rapidamente sobre a cidade de Canoas, dei uma opinião muito sincera sobre a cidade, beleza? Até a próxima e valeu!